O candidato e eleito e vice-prefeito de Iguatu, doutor Marcos Sobreira, conseguiu 67.012 votos válidos e chega à Assembleia a partir de janeiro de 2019 com vontade jovem para mudar a realidade do estado do Ceará. Bom dia para o senhor, deputado. Bom dia Jonas, bom dia amigo que nos escuta nesse momento, aqui deixo já meu agradecimento ao povo cearense, meu agradecimento em especial aos 67.012 eleitores cearense que confiaram votos ao Marcos Sobreira. Imensa gratidão e tenho certeza que farei tudo para não decepcioná-los, falei tudo para ser um deputado mais presente nessa casa, mais atuante para representar tão bem essa massa de cearense que me confiaram nesse voto. O senhor teve uma votação expressiva em vários municípios, no Sertão Central também, que eu fiquei sabendo, é isso deputado? Graças a Deus nossa votação contaminou todo o estado do Ceará e essa aproximação veio de todas as zonas, Zona Norte, Cariri, Sertão Central, Centro Sul, que me deu uma votação incrível, região metropolitana. Então trago comigo agora o anseio, o desejo, a rota da esperança de 67.000 cearense que me confiaram nesse voto, em especial do Centro Sul Cearense, que foi a grande massificação. Mas também a responsabilidade nesse momento, ser o deputado estadual de todos os cearense, ser o deputado que represente todo o povo cearense. O importante é que a família Sobreira permanece na política ativamente trabalhando pelo estado do Ceará. Seu pai já foi deputado, hoje secretário de saúde de Iguatú, a sua mãe tem mandato até o final do ano e o senhor traz que bandeira aqui pra casa? Eu acho que nós temos aí uma grande responsabilidade agora, que é suceder com uma das deputadas mais atuantes da história do parlamento cearense, que é a deputada Miriam Sobreira. Obviamente ela vem numa sequência do ex-deputado Marcelo Sobreira e agora eu trago comigo uma rota de esperança imensa, que é suceder a um deputado mais atuante, mas com a responsabilidade de inovar, de trazer coisas novas, trazer projetos novos, com a responsabilidade de estar mais presente em cada município que sempre me apoiou, por conta da juventude, da disposição do trabalho. E com certeza é uma missão difícil, mas estou preparado, estou disposto, mais animado do que nunca pra começar esse crescimento do estado do Ceará. E aí